Souza, Esteves a deixar aqui a bola para o Paulo Vítor. Outra vez Luís Esteves a colocar em zona central Ramírez no remate, dificuldade para Marafona. Ainda há segunda bola e Marafona, outra vez chamado a intervir. A tentar agarrar pode se tornar perigoso e aqui ficou, creio que num meio-meio e ali há algum perigo. Atenção ali a André Souza, arriscou e o bolo! Marca! Marca o Nacional! Disparou de longe, André Souza. Marafona esticou-se, não chegou à bola, 2-0 aos 78 minutos do jogo. Pouco mais de 10 minutos depois de ter saltado do banco para ir a jogo, André Souza a fazer o segundo do Nacional na partida e o seu segundo golo também. Nesta edição da Segunda Liga.